E aí galera, beleza? Mais um vídeo começando aqui. Esse daqui vai ser um resumo aí da live com algumas coisas bem legais que aconteceram na última live que eu fiz, né? Foi desde matar dois hackers aí, ou cheaters, não sei como eles estavam fazendo essa bagunça no servidor. E até o ADM vim trocar ideia comigo achando que eu que era um dos cheaters, mas aí ele viu que não era e eu expliquei toda a situação pra ele. Mas sem muita enrolação aí, eu vou deixar também vocês vendo e falando no próprio vídeo, né? Que eu tô jogando. E é nóis, vamo lá! Cadê o mercado mesmo? Eita porra, o cara tá fazendo ali, mano. Será que é que a gente... Será que o cara vai sair, galera? O cara tava entrando muito estranho dançando, vocês viram? Aí galera, vamos já pegar o maluquinho aqui, ó, tá? Ele sair é um tiro, hein? A única coisa que eu não entendi Foi esse cara pulando aí E depois na hora que eu voltei Para ver ele, ele já estava no chão Mas daí o cara que Eu tinha tirado primeiro, já estava acordando Já matei ele de novo Pus ele para dormir E ele não estava morrendo O mais estranho foi que ainda Ele continuou sangrando Aí agora ele morreu Caraca galera, foi dois Caraca mano, o coração Os caras estavam em dois Peguei os dois Aí o segundo já estava acordando de novo Mas morreu de vez O cara não tinha morrido Você está maluco E aí nisso daí já estava dando uma olhada em volta Já vi mais armadilha de urso aí na ponta da escada No meio do mato aí E tinha muito mais nas regiões em volta também Tanto que teve uma hora que eles quebraram minha perna Que eu acabei caindo em uma das armadilhas Mas me recuperei e estava suave E para a minha infelicidade aí Estava olhando uma lápide de alguém que tinha morrido aí Estava até comentando da arma ali que estava no chão Quando de repente Me acertaram E esse daí eu já tinha voltado Já falei, meu, vou voltar ruxando para lá Não vou nem para o mercado Nenhum tipo de mercado para comprar arma Já vou direto pegar só o que eu acho no caminho Dá sorte de achar alguma coisa boa E para se trombar alguém lá Mas graças a Deus não tinha ninguém Mas mesmo assim eu já estava cheio de arma E não tinha nenhuma das armadilhas mais de urso no chão Então provavelmente alguém já tinha limpado isso Mas minha personagem estava aí no chão O cara que me matou Levou bastante coisa, né Tinha, os itens já estavam bem danificados Mas tinha sobrado bastante coisa aí Que eu consegui pegar de volta E falei, mano, só que agora eu vou ficar no Mocó E vou tentar pegar esses caras de novo, né E foi quando eu já tinha pegado um lugar bacana, né Para camperar aí Falei, mano, vou pegar esses caras Ver se alguém volta, né Porque tem bastante coisa acontecendo Eu tinha achado alguns outros corpos também Espalhado aí Quando de repente aparece o fantasminha camarada aí Que era o ADM Vou deixar a conversa aí com vocês Camarada, o ADM E aí, beleza É o ADM Sim, o que faz por aqui Oh, beleza Ah, estou aqui jogando, né Primeira vez que eu estou jogando Ah, agora eu coloquei o mapa aqui Primeira vez que eu estou jogando nesse server E agora há pouco eu tinha sido morto aqui Aí eu vim buscar meu loot Consegui pegar meu loot ali no personagem, né Que ficou no chão E agora também vou ficar aqui um pouco Para ver se os caras voltam aqui Para ver se eu pego eles, né Para quem me matou Ver se eu pego eles Tá tudo beleza Você viu Aí você viu quem estava armando armadilhas Tinha dois caras Eles estavam marcos Estavam na armadilha e tudo Quanto era o lugar aqui Eu caí em uma Quebrei a perna Consegui recuperar, né Depois E... E aí eles me mataram na sequência Eu não sei se foram eles também Ou foram outras pessoas, né Porque agora na hora que eu voltei No mercado ali em cima No mercado negro Tinha muitos corpos, né Tinha dois corpos nas escadas Tinha três, ó Corpos nas escadas E... E um corpo que os caras tinham fatiado Mas por que Tá tendo alguma coisa de... De errado aqui É alguém fazendo um cheat Sim, eu vi Né, mano Não sei como os caras conseguiram Colocar tanta armadilha De onde eles tiraram Tanta armadilha daquela forma Porque tinha muita mesmo Espalhada no... No mapa E foram... Acho que foram esses caras Que eu matei Que são os dois Que estão deitados Dentro da delegue Ah, entendeu Então os caras estavam... Os caras estavam zoando Isso daí Tipo, não era do jogo Ah, entendi Ah, mas pelo menos Eu matei os dois Na hora que eu cheguei Só que aí Acho que eles conseguiram Me matar depois Mas demorou Vou ficar aqui Então na... Na surdina Ver se volta mais alguém E passar o ferro neles Beleza? Bom jogo aí Obrigadão mesmo Demorou Demorou Eu chamo vocês sim Obrigado E esse é o vídeo de hoje Galera Com várias coisas acontecendo E foi bem interessante Agora deixa aí um like Para fortalecer o canal Para ajudar Se inscreve aí Se você não está inscrito Também Se você está assistindo o vídeo Você chegou até aqui E é nóis Muito obrigado Um abraço E até a próxima Tchau